Olá meus amores, tudo bem com vocês? E no vídeo de hoje é mais uma maquiagem de carnaval pra vocês, tá? Mais uma maquiagem de carnaval que vocês pediram tanto, parte 2, tá? Já tem, mas já tem um vídeo aqui no canal, né, de maquiagem também, carnaval na cor azul, vou deixar o card pra vocês Pra quando vocês terminarem de ver esse vídeo, vocês já vão lá, tá? Já corre e já vai lá Então chega de blá 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 e bora lá com a maquiagem Gente, limpando a pele, tá? A gente sempre tem que limpar a pele antes de maquiar, vocês já sabem, tô cansada de dizer pra vocês, né? Sempre limpe a pele de vocês, sempre compra, se você não tiver, compra um tônico, uma água micelar Que é muito importante essa parte da limpeza, tá? De pré-make O segundo passo, né gente, que é o hidratante Vou usar esse hidratante aqui da Kiraiv Eu acho que é assim que se fala, esse hidratante aqui Gente, ele foi super baratinho, acho que foi uns 3 e pouco, se eu não me engano Tem vídeo aqui no canal de maquiagem baratas que eu comprei, né? Fui lá no começo, comprei um monte de maquiagem baratinhas que eu amei Vou deixar o card também aqui pra vocês O Prime, eu vou usar esse aqui É um Prime HD, tá? Da Max Love Eu gosto dele, ele é bonzinho Uma das compreensões bem baratinhas que eu comprei, gente Tá? Faço só aqui, aonde tem poros dilatados Pronto Terminou de passar o Prime, sentiu que a pele absorveu o produto Já vem com a base, tá? Vou usar essa aqui, minha queridinha, que vocês já sabem Da Renaudet Eu amo, porque ela é bem levinha Não pesa a maquiagem, né? E já venho dando batidinhas em todo gosto Gente, passei a base, agora eu venho com um corretivo Na pele molhada, tá? Pra durar mais essa maquiagem Aí já venho passando aqui Aqui do outro lado No nariz No nariz Bem de leve E depois, gente, só venho esfumando Esse é o segredo Saber esfumar Bem Pra não deixar nada marcado E ainda vamos selar todo esse contorno Que nós fizemos em creme, tá? Venho aqui com o contorno E já venho passando em cima dele Tá? Movimentos leves Pra não deixar marcado também Vai logo esfumando Aí eu venho aqui no nariz Eu aperto assim o pincel Pra ele ficar bem pequenininho Pra eu poder Fazer aqui, ó Gente, agora eu venho com esse blush Né? Esse aqui é da Max.man Nunca ouvi falar dessa marca Mas, gente Comprei ele Bem baratinho Também amei, tá? Bem baratinho Ele é um tom mais rosadinho Olha Lindo Aí já vem fazendo a bochechinha Dando E vai fazendo em movimentos circulares Unindo com o contorno, tá, gente? Se você não sabe nada de pincéis Nada sobre como fazer uma maquiagem super fácil Tem vídeo aqui no canal Vou deixar o cards aqui pra vocês, tá? Pra vocês verem depois que vocês terminarem esse vídeo, meu amor Vai lá E o blush agora eu venho com o pó Tá solto Esse aqui é da Fenza O pó banana Eu gosto muito desse pó banana Já venho, gente, passando Em todo o meu rosto Pra, sei lá Eu gosto mais de passar aqui, ó Porque ele... Eu quero... Eu gosto de deixar bem iluminada essa parte Então eu já passo aqui, ó E depois já venho com o meu pó Da minha própria cor Esse daqui que eu gosto muito É o pó compacto da Renaudet E já venho varrendo todo esse pó E já passando o meu Da minha cor, tá? Esse aqui que eu uso é o médio... Médio 2? Médio 2? É, o médio 2 Ó, venho varrendo todo o excesso do pó Toda vez que eu passo o pó Eu sinto que apaga um pouco o blush Aí eu já venho retocando o blush Nas maçãs Ó Dá uma realçada Porque eu gosto de blush, tá, gente? Se você não gosta, não precisa retocar, não Pronto Aí já vem com o iluminador Vou passar esse iluminador, gente Aqui, que ele é maravilhoso Da... É uma paleta, né? De blush e iluminador da Ruby Rose Eu gosto muito dela Porque esse iluminador, ele é rosado Aí eu passo esses dois aqui, ó E a rosadinha fica maravilhoso No blush Hum... Show Ficou lindo Glowzinho Vou passar a minha bruma fixadora Essa aqui é com brilho, tá? Tem a sem brilho E tem a com brilho Que é da Rino D Eu gosto muito dessas brumas, gente Maravilhosa Gente, e olha o glow que ela dá Eu amo, gente Siglou Amo Agora já venho com a minha sobrancelha Só preenchendo minhas falhas Porque minha sobrancelha Graças a Deus Ela é bem preenchida Né? Então vou passar aqui, ó O gelzinho Tô usando essa da Rino D Que eu amo Sempre mostro aqui pra vocês Vou deixar o link na descrição do vídeo, tá, gente? De todos os produtos que eu usei da Rino D E os produtos que eu não usei da Rino D Eu vou colocar também o nome, tá bom? Aí eu já venho só preenchendo aqui De leve Vamos pros olhos, tá? Vou fazer uma make bem básica Nada de muita coisa Tá? Rosa Que vocês me pediram tanto Vou usar essa paletinha aqui, gente Que é da Lodurana, tá? Que ela tem uns tons bem bonitos Ó Vou começar com esse tom aqui, ó Vou começar com esse tom Vocês sabem que essa paleta da Lodurana Ela é muito pigmentada Então eu passo aqui E tiro o excesso da minha mão Tá bom, gente? Quero ter cuidado E já venho dando batidinhas em toda a minha pálpebra Em movimentos leves, tá, gente? Pego mais um pouquinho E faço em todo o côncavo Ponto Passou? Agora você vem com um pincel maior Tá? Limpo E venha só esfumando as bordas Tá? Gente, passei, ó Esfumei todinha Tá vendo que não tá marcado Eu gosto logo de iluminar a minha sobrancelha Porque eu não gosto de ultrapassar o iluminado, tá? Da sobrancelha Eu não gosto de elevar muito a minha sombra A minha sombra Muito aqui na sobrancelha, sabe? Então eu gosto logo de iluminar ela Então eu já venho aqui, ó Iluminando toda a minha sobrancelha Pra não correr esse risco Ó Tá vendo? Aí você vem Esfumando de novo De leve Pra tirar toda a marcação, tá? Vem pro outro lado do meu olho, tá? Dando batidinhas Nos olhos Ó Mais um pouquinho Somente no côncavo Não eleva essa sombra pra cima, tá? Somente no côncavo Onde tem essa dobrinha, sabe? Somente aí Depois você já vem com o pincel limpo E vem esfumando só a bordinha, tá gente? Sentiu que tá um pouco marcado? Vem esfumando de novo Gente, já esfumei todo o meu rosto Tá? Todo o meu rosto Todo o meu olho Esfumei todo o meu olho, ó Bem esfumadinho, nada marcado Iluminei a sobrancelha E agora eu venho com o delineador branco, gente Ficou maravilhoso na sombra que eu fiz ontem No vídeo passado, né? Que foi azul Então eu amei Vou fazer no rosa também, tá? Então bora lá Base feita Agora vamos puxar o gatinho Eu nem respiro, gente Pronto, gente Olha aí, já fiz, né? O delineado gatinho Olha isso, gente Ficou lindo Minha mão tá ótima pra gatinho, gente Delinear gatinho É verdade Quer dizer, às vezes não Essa daqui Essa primeira que a gente usou Aqui em cima E já venho fazendo Aqui embaixo Aqui embaixo Unindo já com Com A sombra de cima, tá, gente? Ó, bem de leve Nada de Muito exagerado Já venho com Os cílios portícios Que vai dar todo O tcham Na maquiagem, né? Vai melhorar Muito Vai deixar bem mais bonito Já passei a cola Agora eu só venho colando Aqui Gente, olha como Faz toda a diferença Na maquiagem Deixa a maquiagem Bem mais bonita Agora vamos precisar ser saldos, né? Você vai fazer de acordo com o que você tem, né? O que você quer também Eu, gente Só tenho essa fileira de branco, né? Então eu vou adaptando Não sei o que eu vou fazer aqui Mas vou Vou colocando Tô pensando em colocar aqui Aqui Ou na testa Pra ver o que eu vou fazer Vou botar aqui Abaixo do gatinho Abaixo do gatinho Que eu acho que fica bem bonito Abaixo do gatinho Ó Bem lindo Aí já vou fazer do outro lado também Três São três Vou fazer do outro lado Gente, coloquei aqui em cima também Ficou bacana Ficou top E vou usar, gente Isso daqui Que é umas florzinhas Né? Que eu nunca usei Isso aqui Algumas eu perdi No meio E eu vou colocar aqui Esse aqui eu vou ter que colar Né? Porque ele não tem colinha Então eu vou colar Acho que eu vou colocar aqui Dá pra colocar aqui também Acho que eu vou colocar na testa Ó Prendeu Aí pego mais um pouquinho Coloco aqui Vou colocando Ó Só assim também fica bacana Eu vou colocar três Aqui Né? Olha como ficou linda Mais um pouquinho de cola Aqui nesse outro Vou colocar mais adereço Gente, aqui na frente Coloquei um branquinho Né? Meio amarelado Coloquei E olha como ficou lindo Amei Prendi o cabelo Né? Como eu fiz na maquiagem anterior Fiz um rabão de carvalo aqui Né? Coloquei os cabelinhos Aqui pra frente E isso Passei também um glowzinho Aqui, ó No colo Se você for usar Uma blusa assim Já ombro a ombro Mostrando bem o colo Você pode passar Iluminador Ou abrir uma fixadora Né? Que é essa daqui Que tem glow Que tem brilho Né? E é isso Meus amores Espero que vocês tenham gostado Muito desse vídeo Me diz aqui se você gostou Tá? Comenta Se inscreve no canal Se você não é inscrito Ativa o sininho E também Não se esquece De me seguir lá no Instagram Que eu tô postando tudo Pra vocês Tá, gente? Primeira mão Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau